E ataca, ó! Vou vir, ó! Outra de liga! Uou! Uou! Nossa! Ó! Uou! Opa! Caiu só a vitória do outro! Muito raro assim! É assustante! Como ele já tá, né? Opa! Deixa de quente! Chimilista! Uaah! Tá doido, fiz até a vitória! Uuuh! Loxido! Ví, tu és bolo! Emre, puxando? Nú tá? Pagando poxando, eu lato! Cagante a vitória! Cagante a vitória! Não é atacó! Ó! Uuf! Tocco! E aí, você? Você já está, né? Você já está, né? Nossa, vai! Você já está, né? Boa! Minha que saura! Boa! É isso aí, qual é? É isso aí, qual é? É assim que fala, tá legal? Opa! É só um... Tá vendo? É... Vai segurar... Eu me plantei com o meu mesmo peso. Eu fiz um monte de tempo com essa mão que ele pegou... Nas últimas aulas, a gente... Estrutura... Tá vendo que eu não tô batendo nele. Eu tô encurrando nele, tá? Ele vem agarrar... E eu, ele tem um... Acho que ele tem que encurrar... E lá... E aí... E aí... E aí... Opa! E aí... 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 Eu não sei se você consegue posicionar a pessoa, mas ó, não, onde eu tô? Bom, qual que é esse, né, Thiago? Vou colocar a luzinha ali.